Música Boa tarde amigos, estamos abrindo o nosso preliminar a imagem do futebol, já com João Patrício Herrmann aqui, reeleito vice-presidente do Esporte Clube Internacional, numa avalanche de votos, né? O Luciano Davi fez pouco mais que 7%, mil e poucos votos, quer dizer, foi uma diferença tamanha que ficou parecida com a derrota do Afatado para o mesmo Marcelo Medeiros. Quer dizer, o Internacional segue com a mesma administração, os vice-presidentes que estavam já no comando do Esporte Clube Internacional seguirão comandando o Internacional e aí não sofre solução de continuidade. É verdade que se esperava mais da oposição, deixa eu cumprimentar o Mr. Pia, que está de volta à casa aqui, já no elenco da Mix, no programa Cafezinho, e o João Patrício já estava dizendo, então o Internacional segue com a mesma administração e com planos mais ousados, João Patrício. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde à mesa. Primeira entrevista que eu dou pós-eleição, então, a gente vai te homenagear, Rec. Tu que é uma pessoa atenta às questões do Internacional, né, Rec, então a gente fez questão de vir aqui... O cara é permanentemente preocupado com o Grêmio Internacional. É, eu sei. É daí que a gente vive, tem que estar certo, tem que cuidar da horta. E eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer ao sócio colorado que foi ao Beira Rio. Não só aquele que votou na nossa chapa, que foi uma vitória realmente histórica e surpreendente, mas o colorado que colaborou e que foi lá viver a vida do clube, sentir o Beira Rio. Aquele que também votou por aplicativo, por internet, mas aquele sócio que foi no Beira Rio realmente foi uma tarde, foi um dia, uma manhã, uma tarde muito bonita, agradável, em alto nível e que só tem a me deixar feliz como dirigente do clube, como sócio do clube há 50 anos. Só tem que me deixar feliz, né, porque eu, independente do que se pensa, eu acho que o Internacional cresce a cada dia, a cada momento e a gente sabe que ainda muita coisa tem que ser feita, mas a continuidade, a responsabilidade com que a gente agora parte para esse segundo bienio aí é realmente muito grande. A gente entende que foi uma eleição, uma votação muito maior do que eu, pelo menos, esperava e a nossa régua já estava lá em cima e subiu bastante, sim. E a gente vai ter que continuar trabalhando muito para que a gente mantenha um nível de excelência que a gente entende que o clube precisa. Obrigado, Sr. P, está de volta à casa aqui, agora para participar do cafezinho e o que mais na casa? O que é? Boa tarde. Saudações, obrigado pelo convite, Rec. Saudações aos integrantes da mesa e quem nos acompanha nesse momento. Eu comecei na época, era feluzco. É verdade. Em 1990 e passado todo esse tempo hoje, depois de várias tentativas e tratativas com o Mauro Borba, retornando à casa e para fazer o cafezinho, além disso, aí vamos fazendo, né? É isso aí. Vamos fazendo. Radialista é assim mesmo. É impressionante, não tem como. Eu fiquei meio que questionando o que faria da vida a partir de então, mas um programa como o cafezinho, ele é prazeroso, né? Ele não é um fardo. E aí é bacana, principalmente pelos integrantes, a forma como tudo acontece. Então, estamos de volta aí. E aí, obviamente que no primeiro dia, o dia de estreia, o Bruno ligou da produção dizendo não, vamos ali com o Rec e tal. Ah, vamos lá. Não, mas aqui as portas estarão sempre abertas. É, não, tomamos conta. É isso aí. Nós tomamos conta, é isso. Bom, você assistiu a decisão ontem, obviamente, do Boca com o River Plate. Qual foi o tamanho da frustração de não ver, por exemplo, o Grêmio ali, que estava tão perto de disputar o título. Sabe que... Não ali, né? Porque seria no Olímpico. Mas quem trabalha com futebol, quem é experiente no futebol, sabe que o que dá o rumo pra tudo é a passionalidade, inevitavelmente. A gente quer a racionalidade, mas a passionalidade é com o Mebol. Os dirigentes cancheiros sabem muito bem disso, né? E eles souberam acalmar os ânimos dos gremistas, acalmar os ânimos dos torcedores do Boca, acalmar os ânimos de todas as pessoas envolvidas, todos aqueles que são apaixonados por futebol, porque passado um tempo depois, a final de ontem foi extraordinária. Foi. E eu não conseguia ver a final ontem como gremista revoltado, indignado por não estar lá. Porque o espetáculo promovido foi tão bonito que a gente acaba esquecendo isso. É legal e é um problema, seguindo com o futebol, que a passionalidade acaba dando rumo às coisas. Ontem nós tivemos uma final surpreendente diante de tudo que vinha se desenhando, né? E eles contaram exatamente com essa coisa. Eles sabem, eles sabem que dá tempo ao tempo, segura aqui, deixa falar ali, aqueles outros que estão reclamando lá, daqui a pouco tudo se acalma, a gente faz. E foi o que aconteceu. Por mais que, se fosse cumprido o regulamento, tudo como as coisas devem ser, não deveriam estar ali, boca e river. Não tenha dúvida. Ambos cometeram irregularidades. Impressionante. Foi um monte de irregularidades. Principalmente o River, né? River jogou com um jogador irregular, teve o problema do gajardo. Técnico suspenso trabalhando no jogo. Uma vergonha. Apedrejaram o ônibus do adversário. E é claro que a gente defende e gosta do futebol jogado dentro de campo, mas vamos ser simplistas. Nessa hora tem que ser simples. Não é simplista de forma pejorativa, vamos ser simples. No regulamento está escrito. Comissão técnica, jogadores suspensos, não podem fazer. Está escrito, está escrito. Todo mundo assinou, está escrito. Nós vamos ter que tirar esse time. Nós vamos ter que eliminar o time. Eu não tenho culpa, nós vamos ter que eliminar. Isso, Mr. P, não é só... É infantil, mas é real. Na Copa de Bolsa, o Vitor Ramos jogou de forma irregular três competições e o Vitor Ramos foi punido porque, de uma forma injusta, além de ter questionado, a corporação... Todo mundo sabia que estava vítima. Todo mundo sabia que estava vítima. Todo mundo sabia que estava vítima. O que que foi... Se a decisão do tribunal fosse contra o internacional, a favor do internacional, e nós íamos ter o campeonato baiano suspenso, a Copa do Brasil suspensa, o Campeonato Brasileiro suspenso, então... Se ajeitou. Se ajeitou. Eu acho que tem muito a ver com como é que é o Brasil, as coisas no Brasil e na América Latina, você sabe bem. Se tivesse, talvez, uma justiça mais rápida, talvez esse caso do Vitor Ramos não tivesse tido a repercussão que teve, tivesse resolvido no seu nascedor, O Inter tem bala para contratar o Luiz Adriano? O Inter tem bala para cumprir seus compromissos assumidos. A gente tem um orçamento importante. Vamos ter uma reunião agora de 17, os valores já cresceram um pouco mais do orçamento, mas a gente tem que ter muita responsabilidade. O Luiz Adriano é um grande atleta, assim como os atletas que nós temos no elenco. Nós precisamos, sim, continuar reforçando a equipe, não só olhando para a categoria de base, mas olhando para o nosso elenco e olhando de uma forma externa e trazer um outro jogador, mas desde que a gente tenha uma condição de honrar os compromissos. O Luiz Adriano, com certeza, seria um grande acréscimo ao elenco, mas eu não tenho nada em nível de conselho de gestão para comentar. Parece que existe uma especulação em relação a esse atleta. De concreto, não existe nada. Até porque a gente tem alguns compromissos importantes a esse ano ainda cumprir, e a gente ouviu muito. E eu, por exemplo, discuto muito, Rek. Eu sou um daqueles que discuta. E existe muita cobrança em relação ao cumprimento das regras do Profute, às vezes responsabilidades do próprio clube. O clube tem alguns limites de gasto importantes. Hoje, o dirigente, não é só dirigente político, é dirigente político e aquele dirigente que coloca o seu nome no aval do clube e no estatuto do clube como um dirigente nomeado, ele responde também por improbidade administrativa. Então, hoje, a questão é muito mais séria. E por mais que eu tenha ouvido nos últimos dias, nos últimos tempos, o clube faz isso, o clube faz aquilo, algumas críticas importantes à gestão, eu entendo que a gente teve muita responsabilidade, muita seriedade para cumprir os compromissos. A gente não vai fazer nada diferente disso nos próximos dois anos. Eu acho que a continuidade, respondendo um pouco também a tua primeira pergunta inicial, a continuidade com responsabilidade, eu acho que vai ser o grande pilar da nossa gestão. Como é que vocês fazem um balanço desses primeiros dois anos de gestão, João? Porque vocês pegam o Inter na Série B, passam dificuldades em determinado momento para conseguir subir e obtêm nesse segundo ano um campeonato brasileiro acima da média, da expectativa que se colocou. O que vocês tiram de positivo e o que vocês já conseguiram melhorar no clube para nos próximos dois anos brigar por títulos de expressão? Eu posso fazer um rápido resumo, Maurício, de várias coisas. A eleição, a gente debateu bastante essas questões aí, se colocou bastante, de uma forma bem clara, o que foi feito no clube, as outras chapas, e, aliás, parabéns as chapas que entraram ao Conselho. Lamento que uma chapa ficou de fora, eu gostaria que, pessoalmente, me manifestei antes da eleição, para ti, que eu gostaria que todas as chapas entrassem. Não sei se tu te recorda. Se não foi para ti, foi para o Dalpizol, na Grenal. Quando eu entrego a fonte, eu disse o autodirigente. Não, mas eu disse na Grenal, ao vivo também, em algum momento, e eu disse em outras emissoras também, porque eu fui entrevistado pelo grande Dalpizol, antes de ser entrevistado por ti, e por mim, eu acho que quanto mais participação no clube é importante, por mais que eu divirja pontualmente de algumas colocações, de algumas formas de colocação, eu lamento, por exemplo, que a chapa 10 não entrou, as outras chapas, que bom que entraram, vão ter o contraponto importante no conselho, e a gente precisa disso, mas eu acho que muita coisa boa foi feita, Maurício, em nível de gestão, em nível administrativo, em nível patrimonial, em nível de finanças. Só o controle econômico-financeiro do clube hoje é praticamente 100% diferente do controle que existia antes. A gente ainda não tem o compliance instalado no clube, mas a gente, com certeza, a gente já responde a muitas questões do compliance já dentro do clube hoje. A transparência existe junto ao site do clube. Sempre tem um ou outro que pede um pouco mais de informação aqui, uma informação ali, mas tem coisas que o clube tem que se reservar e não é tudo assim que pode ser colocado à disposição de tudo e de todos. E temos a questão do futebol, que é uma questão importante. Acho que a gente teve uma evolução boa. Conseguimos reforçar agora no segundo semestre, praticamente do ano, com profissionais não só à base, como profissionais do futebol, profissional que foi o caso do Rodrigo Caidante, do Biazé. Trouxemos a WPS para nos dar um diagnóstico um pouco mais preciso das questões da base. Nada muito diferente daquilo que já se sabe, mas ajuda sim. A gente sabe que muita coisa tem que ser feita, muita coisa tem que ser feita para melhorar, mas acho que o caminho é correto. Independente da gente estar lá, eu tenho certeza que se alguém ou outra chapa assumisse o clube ia dar continuidade. Você acha que um dia os clubes de futebol vão apresentar tudo em relação ao que entra, o que sai, sem essas reservas? Você diz, olha, tem coisas que não dá para divulgar. Um dia vai chegar ao ponto de poder divulgar tudo? Eu acho que o clube divulga aquilo que é do seu interesse de divulgar. Aquilo que é do interesse comum do clube, só quem tem que ter acesso são os conselheiros. Qualquer empresa é assim, qualquer grande grupo corporativo é assim. Eu entendo que nós temos 106 mil sócios, não, perdão, 116 mil sócios, quase 117 mil sócios, mas a gente tem que ter algumas reservas, até porque nós temos aí 19 concorrências na Série A atentos a qualquer informação que possa vazar ali. E que pepino que é isso? Que pepino que é isso? É pepino. Porque nos dias de hoje é a transparência. e eu sei que concorda, mas ao mesmo tempo a gente também, paralelo a isso, entende essa questão da concorrência de outros 19 só na Série A, o nível de especulação que cada vez a gente vive mais, os fake news que cada vez tomam mais conta. Imagina tudo isso num clube de futebol que envolve o tamanho que é na vida de todas as pessoas. Como é que vai lidar com isso? É difícil, é muito difícil. É, nem tudo é escancarado. Por exemplo, o meu salário não é publicado em todos os lugares, mas o deputado, o cara já sabe quanto ganha, juiz de direito, a gente já sabe quanto ganha. Claro, e eu acho que essa é a diferença de questões de empresas privadas e de outras. O Internacional é uma empresa privada, você sempre fala. E ao mesmo tempo que é uma empresa privada, e eu vou dizer uma coisa, eu sei que é muito delicado, mas eu gosto de falar sobre isso. Não tem problema nenhum de falar sobre isso, o Rec fala como me conhece há bastante tempo. Eu estou no Conselho desde 1988. Vou fazer 30 anos agora de Conselho. Eu já era veterano na época. E quando eu entrei no Conselho, o balancete do clube era uma folha, frente e verso. Era uma frente e verso. Hoje, o número de informações dadas aos sócios, aos conselheiros, é gigantesco. É muito. Hoje o clube conseguiu finalmente dar acesso à internet para os sócios que assistiam à reunião do sócio, do clube, do Conselho. Hoje a gente tem aí um balanço com mais de 100 folhas no portal da transparência. Hoje a gente tem acesso a diversas outras informações do clube com a maior facilidade, número de sócios, número de... Não, e vou só te dar um exemplo que vai no encontro da tua colocação. Por exemplo, como é que o clube vai divulgar e tornar transparente o salário de um jogador? Imagina o que isso é capaz de gerar com o torcedor. Mas como é que é na Europa? Essa é a pergunta. Na Europa as coisas tem dono. A maioria tem dono. Mas as coisas tem dono, só que todo mundo sabe quanto Messi ganha, quanto Cristiano Ronaldo ganha. E nós, a nossa sociedade... Agora são cifras astronômicas. E o brasileiro vai absorver bem isso, vai saber lidar com isso. E tem corrupção, né? Com todas as... Tem, tem corrupção. Bem, pode ter certeza que muito mais do que aqui. E diferente de lá... Muito mais do que você. Muito mais do que aqui. Aqui a cobrança, eu não sei se ela é maior ou menor, mas ela é diferente. A maneira que se estabelece da cobrança do jogador é diferente. Estão só 100 anos à frente da gente. É. Então... Deu pra ver o pacote de imagens da Libertadores que nós estávamos citando. A La Liga deu uma cortesia pra Libertadores, transformou... Modificou a imagem da transmissão da final só por ser na Europa. Eles pegaram... O que eles fizeram com a final foi mais ou menos assim, ó. Vocês trouxeram a final pra Europa? Beleza, a gente vai mostrar como é que seria se vocês fossem europeus. A gente vai empacotar. Vamos botar o pacote Europa em vocês. Não, só pra não deixar passar aqui, que a gente não via literalmente aquela tradicional final de Libertadores, a gente não via, né? Não. Aquela quantidade de papel, de crítica. Aquela escolheu o bação. Não, foi impressionante, né? Era um jogo que a gente assistia dentro das quatro linhas. Mas dentro das quatro linhas pegou o fogo, né? Pegou o fogo. E depois que tu assiste não quer deixar de assistir mais, né? Mas é óbvio, é óbvio. Depois tu já costuma igual ao rec, por exemplo. Tá com o burro na sombra, agora é tranquilo. Mas é um... Eu vou dar um exemplo que é polêmico. Eu comia só sanduíche de mortadela, agora é só filé mignon. É, continuou no mesmo tranco. Mas uma coisa que é interessante, vocês perceberam que a qualidade da imagem ontem da final era melhor do que a média da qualidade de imagem das transmissões da Libertadores. Parecia que sim. Na imagem de ontem, talvez o árbitro visse o toque de mão no gol do River. Com a qualidade da imagem de ontem. Claro também. Tudo pode ter relação. É claro. É, mas na final da Copa do Mundo o juiz errou mais do que a média. Era o juiz sul-americano. Mas aí o VAR influenciou... Com todas as... Pois é, mas com o VAR e tudo ele errou. Errou duas vezes no meio. Mas o VAR ficou provado. Então vocês tendo tantas câmeras tão esclarecedoras ele ia acertar. A gente ainda, como foi bem colocado, nós estamos muito atrás em nível de produção de eventos, em nível de produção de... E eles fizeram rápido. E os árbitros também. Eles são seres humanos e... Está dentro do contexto, né? Está dentro do contexto e eles, nada contra, eles têm ainda um despreparo. Por quê? Porque eles têm que trabalhar durante a semana, têm que bater, bater escanteio, cabecear. A gente sabe, é o mesmo nível de cobrança que tem que existir. Acho que a gente tem que ter maior cuidado e maior... dar maior conforto e maior qualificação à arbitragem. Porque eles têm mais condições, melhores condições de trabalho pra eles. Tem árbitro europeu que é profissional. A função do cara, a profissão dele é ser árbitro. Ele ganha um salário da federação e tudo mais. Quando que isso vai chegar no Brasil? Rodrigo Caetano é líquido e certo que fica no Internacional. Eu já estou enchendo o saco com essas perguntas que eu já fiz mais de 10. Porque toda hora... Mas elas são pertinentes. São, são. É uma dada. Não, e toda hora tem um clube novo interessado no Rodrigo Caetano. Os fins de semana foram Fluminense e Santos que se mostraram interessados no Rodrigo Caetano. Hoje às 12h30 eu tenho uma reunião com ele, 14h30 eu tenho uma reunião com ele e com os irmãos eu já falei com ele pelo WhatsApp também. Não, pelo WhatsApp não. É um torpedo. É um torpedo. Eu vou dar uma ligada pra ele dizer pra ele vai, não fica. É? Claro, eu como bom gremista eu vou torcer pra ele. O Rodrigo tem um contrato com o Internacional ele vai cumprir o contrato. Ele é um grande profissional. Está inserido no nosso projeto para 2019. ele é um profissional do futebol. Ele é uma pessoa que além de ter essa qualificação que a gente tanto preza no futebol é uma pessoa séria cumpridor dos seus compromissos. E pela qualidade dele vai estar sempre sendo convidado, especulado porque ele é um craque no que ele faz. Mas eu acho que pra gente continuar esse caminho de melhorar a governança do clube de buscar a melhor competência os mais competentes pra gente obter a melhor eficiência no clube não só dos processos como buscar todas aquelas conquistas que a gente precisa e o clube é cobrado diariamente eu te ouço bastante tenho te ouvido aliás hoje de manhã eu te ouvi integralmente tá? Eu sei bem o que tem sido colocado o Rodrigo é sim um profissional que tá dentro do nosso planejamento ele vai cumprir o contrato até o final do ano que vem e aí provavelmente a gente vai ter que sentar com ele e rediscutir o sistema mas o Rodrigo é um profissional muito exigente e que cobra não só dele mesmo como cobra dos seus dirigentes cobra do seu elenco ele ele precisa ele tá num nível de de Europa de um nível de de gestão profissional mesmo quantas vezes tu entrevistou o Rodrigo Caetano? Muitas Muitas é até vou te dizer como ele ele trabalha mais na retaguarda e tal ele até não se expõe muito mas se ligar pra ele marcar ele aceita falar e antes de estar na retaguarda tu como repórter lá no campo lá no campo no campo mas sabe que não foi muito tempo ele se lesionou né é eu não me lembro o tempo de carreira dele é ele ficou uns 4 5 anos como profissional foi tão curto assim foi quebrou a perna o Fernando do Inter é verdade foi num Grenal não foi um jogo Inter e Brasil de farropilha ele tava emprestado pelo Grêmio para o Brasil de farropilha e o Inter jogou eu lembrava que tinha sido um jogador do Inter mas eu tinha emprestado que tinha sido no Grenal 87 isso tu tem que a tua audiência tá boa Flávio Ordóqu ah sim ó na Europa não tem risco de sequestro os clubes são de empresas de capital aberto que é diferente do Brasil aqui não pode tem direito de sigilo do empregado e não querer divulgar seu salário por exemplo um exemplo é um exemplo é outra legislação é outro contexto mas a gente vai evoluir outra cultura também é outra cultura imagina olha há pouco sequestrar não sei a mãe não sei de um jogador é do Tyson do Tyson logo depois do Mundial isso faz parte mas isso aí já está já está entranhado na nossa sociedade sabendo ou não o salário sim o banquetismo já se sabe que ganha muito se sabe que ganha bem até não é só o futebol outros empresários e tal te cuidem não eu não vou saber tem uma festa forte aí na sexta-feira passada foi grande a pegada e eu ia brincar exatamente com isso porque isso que nós estamos falando do futebol fora as áreas que as pessoas acreditam que a pessoa ganha um monte radialista muito bem passa por essa ele está debochando já é óbvio eu estou falando sério ele sabe que radialista não ganha toda essa bala mas o Mr. P foi contratado a peso de ouro mas foi uma negociação difícil e a série A eu faço parte do plantel da série A eu não estou lá isso foi uma dificuldade Mr. P sabe que a gente enfrentou muito no ano de 2016 perdão 17 o Inter na série B nós tivemos muitas dificuldades de subir e conseguimos com dificuldade sempre que o clube teve dificuldade o clube como um todo não só os seus dirigentes é claro nós fazemos a minha culpa é uma experiência completamente diferente os seus atletas os seus profissionais que são profissionais de primeira linha a própria torcida teve dificuldade de entender aquele 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 momento e a gente termina esse ano e isso tem muito a ver com três jogadores indicados por exemplo para os melhores prêmios das principais emissoras do Brasil bola de prata e a CBF é sabe isso pelo menos nos melhor a autoestima do elenco melhor a autoestima de todos nós o terceiro lugar se misturar as duas seleções dá quatro do Inter né porque o Lomba aparece numa e os outros é não e a própria volta resgate da autoestima do Colorado que foi acho que foi o grande foi o grande marco dessa gestão que claro que tem que continuar a acontecer eu acho que todo esse contexto melhora acho que melhora a autoestima hoje se fala em esse ou aquele atleta especulado ou esse ou aquele atleta para vir para o clube tem muito a ver com a gente ter ficado em terceiro lugar no Brasileiro onde o próprio Flamengo e o próprio Palmeiras tem sei lá um orçamento de 250% maior que o Inter tanto assim seguirá sendo o tamanho da diferença o Palmeiras sim o Flamengo o Flamengo vai fazer o Flamengo é 700 e poucos milhões agora para o próximo ano seguirá essa diferença mesmo com o novo contrato de TV não o novo contrato de TV ele tem um aporte grande no final do ano né é um contrato tu recebe um pouco no começo do ano depois 30% e depois ele é diluído no aproveitamento dos times dos clubes no ranking e por questão de televisionamento então isso é só no final do ano que vem que nós vamos saber se ele é melhor ou se ele é pior nesse momento a gente vai ter muita dificuldade ano que vem sim de fluxo de caixa primeiro semestre especialmente né é deve ter uma verba agora do Gauchão que é uma verba interessante que vai acabar que provavelmente vai acabar os regionais com certeza vão ter um novo modelo a partir de 2020 né com esse ou vão ser inseridos num calendário mais longo ou num calendário mais curto mas a partir do ano que vem a gente vai ter os clubes terão muita dificuldade de fluxo de caixa quem não se organizar e quem não trabalhar de uma forma adequada do seu caixa vai ter muito problema de chegar até o ano que vem e aí é que entra de novo a importância das divisões de base o que que vocês vão mudar já que o Internacional tem revelado tão pouco nos últimos tempos porque o Inter foi o que mais vendeu os jogadores ainda na na Champions League o Internacional entre os brasileiros é o que mais tem jogadores atuando ainda né e uma estacionada já há um bom tempo eu acho que esse esse passado do Inter de colocar tantos jogadores na na vitrine e vender tantos jogadores foi um modelo que começou lá no no começo de 2000 final de 90 né a gente conseguiu fazer um pouco diferente na base conseguiu investir muito nos atletas da categoria de base trouxemos alguns atletas ainda jovens pra jogar conosco a gente teve esse esse diferencial hoje todo mundo é todo mundo sabe o que tá acontecendo os profissionais são todos muito parecidos em todos os clubes os próprios clubes com poderio financeiro maior dão esse diferencial daqui a pouco tem que trazer um atleta com 14, 15 anos e tem clube pagando por isso o Internacional não tem essa condição mas é claro que tem sempre tem o que fazer a gente tem uma base que a gente julga com profissionais bastante adequados por mais que tenhamos sido criticados que a gente espera sim porque um clube que foi campeão da Sub-23 no ano passado campeão vice-campeão esse ano que ganhou agora o Sub-15 e o Sub-17 ontem é claro que tem atletas diferenciadas mas a safra talvez seja uma safra um pouco que precise um pouco mais de tempo pra dar esses atletas o que eu posso dizer é o seguinte o Odair vai experimentar vários desses atletas já a partir de 2019 eu tenho uma pergunta uma indagação que o tempo todo toma conta da minha cabeça no futebol o planejamento ele realmente acontece depois com o resultado e através do resultado positivo se tem os benefícios ou os resultados eles acontecem de uma forma meio inexplicável e aí depois tu acaba justificando e explicando esse resultado baseado num suposto planejamento porque por exemplo no caso de categoria de base todo mundo sabe que os grandes jogadores surgem quando tem um time vitorioso não tem nenhum atleta que surgiu numa categoria de base e arrebentou numa equipe fraca num time que não ganhou nada sempre vem Rafael Sobbs Tyson Pato Fredinho Fredinho tudo no Inter vitorioso agora Luan Ramiro tudo no grande vitorioso afinal de contas esse planejamento ele realmente não agora isso é assim que tem que ser ou tu vai contratando tu acha um e tal aí depois que tu ganhou tu olha pra trás e diz ah tu viu é por causa disso isso e aí nós fizemos isso contratamos aqui não é um troço mais empírico boa obrigado no futebol o futebol o futebol claro muitas vezes tu dá um tiro num lado e ganha no outro isso é normal isso é do futebol é por isso que a gente está aqui se o futebol não tivesse sobrenatural de Almeida a gente não estaríamos aqui o futebol seria um negócio bem menor talvez fosse o tamanho do vôlei o tamanho do handball o tamanho da natação do tênis mas o futebol não o futebol por ter esse sobrenatural de Almeida ele 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 nos gera essa paixão por isso que tu está aqui também claro só não estaria aqui conversando conosco com certeza eu estaria falando um pouco mais com o grande colorado Mauro Borba que eu já deixo aqui um abraço aqui que é um grande colorado é pode voltar só de trabalhar que volta né mas é claro o Mr. P os clubes mais organizados aqueles que tem uma categoria de base mais organizada aqueles que tem um planejamento mais claro isso foi feito no Internacional na década no início de 2000 um planejamento a médio e longo prazo e é claro que dão mais resultados o que eu quis dizer é que hoje todos os clubes de alguma forma estão organizados claro que nós temos clubes mais tradicionais e menos tradicionais mas por exemplo pega um Juventude tem o seu nicho lá a sua tradição de revelar jogadores daqui a pouco ele está um pouco menos organizado e aí tem essa dificuldade tu pega um Vitória da Bahia tu pega um Fluminense o próprio Vasco revelou agora há pouco tempo um atleta porque isso talvez não seja pela sua organização seja pelo seu histórico ou talvez até pelo seu sumo natural daqui a pouco o tio conhece o diretor conhece o coordenador e leva o jogador e tudo isso acontece e porque a gente também está muito acostumado a velha história no Brasil do o que é bom é só o que ganha o resultado é só aquele que realmente é o extraordinário o presidente Marcelo está mostrando que não o pessoal não ganhou nenhum título e ele se reelegeu o presidente Marcelo junto com seus pares João Patrício o presidente Romildo também foi reeleito no Grêmio antes da final da Copa do Brasil antes de ganhar um título o trabalho está sendo reconhecido eu acho que o associado é que a imprensa o público em geral está entendendo que os trabalhos tem que ser de médio e longo prazo pode ter certeza que se nós não fizermos uma gestão boa nos próximos dois anos a gente se tivermos um candidato por exemplo não sei até lá a eleição recém acabou não quero falar em eleição nem acabou nós estamos ainda discutindo um pouco mas daqui a dois anos outra gestão que vai vir e vai dar uma outra visão para o clube isso é normal absolutamente normal eu não sei se com a lambada que tomou a oposição do Internacional quanto tempo vai levar para se recuperar para se unir forças que dessa vez até uniu vários movimentos e tal mas não conseguiu se escar perto da situação 7% foi até ridículo eu tenho muito respeito pelas pessoas que concorreram nas outras chapas são grandes corredos assim como eu não tem diferença nenhuma para mim e para os outros da nossa chapa mas olha nós trabalhamos eu visitei 15 cidades só eu visitei 15 cidades nós fizemos um evento eu fui acompanhando por um grande amigo meu o Felipe Becker em Bento Gonçalves nós reunimos 21 cidades só na cidade de Bento Gonçalves nós trabalhamos não é só isso a gente ocupou a gente ocupou um pouco de espaço na rede social na mídia mas foi muito trabalho nós levamos apresentamos todos os nossos conselheiros e apresentamos todas as nossas propostas na chapa praticamente em loco para muitos municípios e para muitas localidades e muito e foi um visitante bairro a bairro a gente trabalhou muito não é só não é só o resultado foi é trabalho foi um trabalho eu por exemplo em momento algum me posicionei contra ninguém não fiz nada não baixo a linha de cintura nunca olha que eu gosto de lutar boxe Mr. P mas eu não baixei nunca a guarda para ninguém sempre mantive a lisura sempre mantive a atenção não brinquei com ninguém acho que a nossa chapa foi uma chapa que mostrou que é séria que não brincou com ninguém também não fez relação contra ninguém né rec eventualmente um ou outro tem uma desavença em rede social em problema pessoal mas hoje isso é absolutamente normal e contornável até porque nós temos cedo de dizer o Norberto teve um problema com o cônsul aqui de Nova Santa Rita o Norberto teve um problema com o Santa Rita é normal acho absolutamente normal assim como ele teve momentos muito bons com uma outra grande maioria de cônsul e de outros parceiros é normal o Norberto é um grande parceiro assim como os outros faz um ótimo trabalho no relacionamento social e não sei como é que vai ser agora 19, 20 a gente não sentou para conversar com ninguém ainda mas o trabalho do Norberto independente dele estar ou não estar que eu espero que ele esteja conosco é um trabalho tem que ser aperfeiçoado e dar continuidade porque é uma base muito boa nessa linha que nós falamos há pouco de que o torcedor reconhece sabe da questão administrativa mas mesmo sabendo disso o torcedor pede reforços e sempre de peso na nossa live do Facebook foram citados William Arão que não é um jogador barato que tem outros interessados o Guerra do Flamengo como se fosse fácil tem a pergunta do Paulo César Fontane perguntando se o Sobs vem ou não vem e tem uma pergunta aqui do deixa eu ver o André Eugênio falando que o Gonzalo Martínez o Pitch Martínez do River seria uma boa contratação mas também todas as contratações de peso a Europa também acha o Pitch Martínez também tinha quem acha que essa final aí na Europa foi só para agradar os sul-americanos não é eles estão também de olho lá eles conseguem enxergar mais barato os atletas que eles tem interesse é óbvio claro que estava cheio de empresários cheio de olheiro cheio de analista de desempenho que é uma modernidade agora analista de desempenho estavam todos lá bom o João Patrício vai responder depois do intervalo quantos reforços o Inter vai trazer o que o Inter precisa contratar ainda para fazer bonito na Taça Libertadores da América e a promessa do presidente que o Internacional vai mudar de tamanho em relação aos últimos anos em termos de busca de conquistas já voltamos bom há muitas vertentes ainda para falar um pouco de Grêmio a respeito do caso Tiago Neves ele teria até encaminhado um acerto financeiro com o Grêmio 700 mil por mês o que é um bom dinheiro seria quase que o salário do Jeromel que é o maior salário do Grêmio hoje o Everton também está ganhando bem o Luan está ganhando bem o Kahneman passou a ganhar bem mas 700 mil por quê? Porque estaria embutida alguma facilidade que o jogador conseguiria fruto da sua amizade com o Renato e também já o trabalho que prestou ao Cruzeiro no entanto o Globo.com agora revela que o Grêmio não gostou da primeira conversa com o Cruzeiro e teria recuado então há duas vertentes uma de que está muito próxima a contratação e outra de que o Grêmio deu uma certa recuada na verdade quem tem estabelecido um valor de 10 milhões de euros de multa não vai negociar por um dois de repente já se falou no Ramiro poder ser incluído e tudo mais e o Inter o que precisa fazer João? O Inter tem que terminar um ano adequado a sua realidade cumprindo seus compromissos é o que nós estamos fazendo em nível de futebol o momento é agora é o momento do depoimento de futebol se reorganizar o planejamento já está pronto faz mais ou menos umas três semanas que está terminado renovamos com o Daíra renovamos com alguns da comissão técnica também demos um reforço durante o ano salarial e acho que a gente entende que nós somos muito bem qualificados do vestiário para dentro e isso faz muita diferença quando a gente fala em analista de desempenho em procurar jogador a gente tem uma equipe muito importante dentro do vestiário dentro do depoimento de futebol do Internacional no CT do Internacional que foi um CT que nós investimos mais de três milhões de reais nos últimos dois anos o CT Parque Gigante vai sair mais um campo ali agora para que a gente nós estamos nos adequando as normas para fazer mais um campo para que a gente tenha condições de deixar mais próximo a Sub-23 que é uma a Sub-20 a Sub-23 que é uma demanda que a gente entende importante mas tudo leva tempo tem que ter recurso tem que ter o espaço físico aí para ter o espaço físico tem que ter um ok na esmã aí tem que ter um tem que estar dentro tem que estar adequado no orçamento tem que olhar a legislação tem que ter três ou quatro orçamentos daquilo então não é simplesmente pegar o telefone de manhã cedo acordar de mau humor mandar um mandar um twitter ou mandar uma resposta ou mandar uma provocaçãozinha para alguém isso é muito fácil o difícil é cumprir os compromissos como a gente vem fazendo ser transparente como a gente vem fazendo mas eu acho sim voltando a tua pergunta em relação ao futebol que o Inter vai buscar no mercado se reforçar da forma que vem buscando se reforçar com responsabilidade com muita atenção procurando errar menos vai sim ter uma atenção redobrada naqueles atletas que estão subindo porque a gente tem a gente acredita muito nos atletas que estão subindo aí a gente vai dar maior chance para eles o time hoje está num outro momento então o time está adequado o time tem carências mas é um time hoje firmado nós temos algumas lideranças importantes o nosso capitão veio da base é o Rodrigo Dourado é o grande capitão é o grande líder do elenco do Internacional o líder eu diria o líder com cara de Colorado a gente tem grandes líderes como o próprio D'Alessandro Marcelo Lomba tantos outros atletas mas o Rodrigo Dourado é a cara do Internacional porque foi formado desde pequeno no Internacional e a gente vai ter muita coisa boa com certeza e vai ter muita oportunidade de observar bastante gente o ano que vem a gente tem que esperar um pouco uma movimentação no mercado e se tiver alguma saída de atleta que sempre existe uma especulação a gente vai ter que fazer alguma reposição mas o clube tem realmente dificuldades gigantescas econômicas e financeiras não vai fazer nenhuma loucura o que vai ser feito e eu te confesso que essa pergunta deve ser feita o Rodrigo Caetano o Roberto Mello os demais integrantes do futebol pontualmente em relação a atletas eu realmente não sei eu sei algumas carências lá a gente acompanha mas eles tem especulações todos os dias tem notícias plantadas todos os dias e tem esse vai e vem todo dia alguma coisa vai acontecer alguma movimentação vai acontecer dentro do tempo já voltamos cachorro quente do R original em frente ao colégio rosário desde 1962 conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite não tem franquias não tem filiais cachorro quente do R o mais tradicional de Porto Alegre FAQ materiais de construção sua reforma do alicerce ao telhado ligue 34666133 faxi.com.br onde é que nós paramos? nossa as contratações falamos muito de contratações e muitos torcedores João estão falando sobre ah o Inter está sempre especulando atacantes e precisa de reforços para o meio campo e citam especialmente substitutos para o Dourado mas daqui a pouco é até alguém para assumir a vaga do Dourado porque é um jogador que vai despertar interesse do futebol internacional é o Dourado sempre tem especulação sobre ele ainda mais agora sendo multipremiado como ele foi de concreto como eu repeti não chegou a nada o Dourado é um jogador do internacional é um ser humano maravilhoso é um líder do grupo ele não fala muito mas é daqueles líder do Mr. P silenciosos então são aqueles que tem mais credibilidade quanto menos o cara fala e mais é líder e mais se acredita ser o capitão como ele é não tem nada em relação a ele acho que a gente tem o Charles a gente tem o próprio o Thierry mas é um mistério da Santíssima Trindade é mas o Thierry é uma crença levantando o futebol eu acho que essa pergunta deve ser feita ao departamento do futebol que tem a maior credibilidade para te responder mas ele é um grande atleta tem toda a condição de recuperar a sua plena forma física e vai nos ajudar muito ano que vem com certeza Mr. P sim ou não Thiago Neves a queima roupa que nós temos 10 segundos sim pronto é isso aí um baita jogador valeu obrigado João Padrinho mais uma vez parabéns felicidades até as 19 horas por favor e aí Legenda Adriana Zanotto